Estamos saindo aqui com a musiquinha brasileira, tocando, ficamos no hotel brasileiro, só tia brasileiro, só jovens loiras da Holanda. Não tinha maconha, era expressamente perdido. Aqui ninguém fuma maconha nessa cidade. Tchau Holanda, vamos embora. E não fomos ver as putarias e as putas. Comprar putas de trino, nunca disse. Cadê o som aqui? Já acabando sua pilha, viu? Já, essa pilha aí, sem pilha já. Papai, Vivi, nossa nova companheira. Vivi, hoje vai aqui no carro de pobre. E eu, carro de pobre.